Mel, eu sou a Treta. Esse é o Mano Jorginho. Essa é a mamãe, tá ligado? E esse é o papai. Treta Pig, é nóis. Chuva de bala. A família de Treta vai passear de carro. Papai, qual é o caminho que nós vamos? De preferência um que não tenha ninguém fazendo protesto ou queimando pneu. Salve, rapaziada. O bode Zeca chega e tem uma importante informação. Melhor segurar o passo, tá ligado? Tem tiroteio lá embaixo. O delegado esquilo tá entrando na quebrada pra encarar a quadrilha dos coelhinhos. Hum, não é melhor esperar um pouco? Aqui pelo menos tá mais suça. Ah, caído meu. Queria dar um rolê. Ih, acho que um vacilão me acertou. Puxa, o pai da treta foi atingido por uma bala perdida. Ih, tá me tirando. Agora temos que descer de qualquer jeito. Precisamos de um hospital. Ih, mano. Será que a gente vai conseguir ser atendido? Amanhã. Se der sorte. O tiroteio da polícia com tráfico destruiu o carro. Papo, agora não tem como chegar no hospital. Saco meu. O que vamos fazer agora? Pelo jeito o papai vai ter que puxar outro carro. Acha, 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 acha